Teve uns dias atrás que eu maratonei algumas copas cirrosas. Não, mas a copa cirrosa é muito bom, mano. Nossa, o Mítico participou. Eu participei da primeira. A sua foi uma das piores, mano. Foi a pior. Foi a pior. Vamos fazer a nossa. Vamos. Vamos reviver a copa cirrosa. Faz uma podipá versus flow. Vamos. Oxi, caralho. Ah, mas com os caras lá tem que ser a copa conha. Copa poronha. Nossa, é verdade, Júlio. Vamos fazer eu e você. Vamos. E o flow. Olha aí nos caras loucasso, mano. Vai ser da hora, mano. Vamos fazer. Eu vou combinar. Vamos fazer, mano. Vamos fazer. Eu tô dentro. Mas eu acho que, mano, na moral, por mim eu participo de todas. Assim como eu participei, né? Você sempre dava de todas, né? É porque ele me levava uma pra eu cuidar, mas no final eu sempre acabava... Ele quase cegou um cara na Copa Cirrose, rapaziada. Teve uma Copa Cirrose, que você sabia. Pra mim essa é uma das melhores. Muito bom, mano. Todo mundo quer rever essa aí, quer que a gente faça de novo. É a mais vista, né? E é uma das mais engraçadas, mano. Não, aí firmeza. Nesse dia eu comprei uma Airsoft. Falei, vou levar a Airsoft. Falei, ó, a Airsoft só eu cuido, rapaziada. Forte pra caralho. Nem o loucaço ainda tem o controle de, tipo, preocupação com os caras, né? Então toda hora que tinha o tiro de Airsoft, eu montava a bolinha, entregava na mão dos caras, os caras, pum, davam o tiro. Mano, aí no meio do caminho os caras já foram ficando loucos, foram ficando loucos. Esse aqui do nada. Todo mundo comemorando o gol no sofá, sei lá o que a gente tava fazendo, gritando lá, zoando. Esse aqui do nada. Me pega a Airsoft assim, igual uma criança. Pega o brinquedo solto assim. Pegou a Airsoft. Mano, bateu aqui, ó, no malandro. Nossa, mano. Bateu aqui, mano. E eu, meu Deus, corta, corta, tira, pulei. Eu acho que entrou no vídeo ainda ele mostrando. E o moleque feliz. Curtindo. Caralho, olha aqui onde pegou. Eu falei, ô filha da puta, se pega no olho. Os caras do Você Sabia, é os caras mais da hora que tem, mano. Era o Macaulay, sei lá. E quando eles vêm aqui? É o Macaulay. O Daniel falou que não gosta. Ele ia vir aqui ontem e ontem pra trocar ideia com nós. Mas o Daniel e o Lucas, eles falaram, mano, não gosto de expor a vida assim, vamos dizer assim.